Nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra galera que está no Android 11 como coloca capas nos seus jogos de OPL Procedimento aqui galera, a gente vai utilizar o VMS Pro galera, que como vocês sabem, ele tem um Android mais anterior Que faz o OPL Game Utility funcionar nele, pois se eu entrar aqui no OPL Game Utility com o Android 11, ele fechou automaticamente Observem só, de novo, de novo, fechou galera, não sei o porquê E é o seguinte cara, ah cara, eu não estou com o Android 11, eu tenho o Android anterior, galera eu já fiz um vídeo com o mesmo conceito Está nesse card e está na descrição, é o mesmo procedimento, só que esse vídeo aqui é em específico pra quem está com o Android 11 Vamos lá então galera, vocês irão baixar todos os aplicativos tá, o link de download de tudo está no primeiro comentário desse vídeo E é o seguinte cara, eu vou iniciar aqui o VMS Pro, eu já instalei o OPL Game Utility aqui galera, mas é bem simples de você instalar É só você vir aqui nessa opção em File Transpiration, vem aqui na opção Import tá, aqui ele vai listar todos os seus aplicativos Que estão no seu dispositivo tá, no seu dispositivo real, é só você marcar o, por exemplo aqui, eu vou citar né Cadê ele aqui galera, ele não está aqui ó, dá um toque se mande ele, clique em Import Ao você clicar em Import, automaticamente ele já instala o aplicativo e ele vem para a página inicial aqui tá Beleza, não tem erro tá galera, vamos sair aqui rapidamente tá E é o seguinte cara, a gente vai conectar o nosso pendrive, primeiramente a gente entra no gerenciador de arquivos aqui tá Conecta o pendrive aí galera Conectou o seu pendrive galera, vai aparecer essa opção, você vai dar um toque em OK aqui Entra no seu pendrive galera, e aqui vai uma observação As capas galera, que vai baixar, são de jogos divididos tá Por exemplo, eu tenho jogos na pasta DVD, se eu entrar na pasta DVD aqui, todos esses jogos aqui não irão ter capas tá Só irão ter capas galera, jogos divididos tá Jogos na pasta DVD, eu já fiz um vídeo a respeito galera, que era movendo um pacote inteiro de arquivos né Com várias capas e todos os jogos possíveis Tem um vídeo aí no canal, está no card, está na descrição, se você quiser fazer por esse procedimento E não tem tanta complicação tá Mas prosseguindo galera, não tem muito segredo não Você vai apertar e segurar na pasta L Vai copiar essa pastinha L Vem para a pasta Download Cola ela aqui tá Cola ela aqui, tranquilo cara Deixa ela quieta aí galera Vamos no VMOS A gente vai utilizar o PLGamutility tá Não, primeiramente a gente vai aqui em File Transpiration galera, perdão Vem aqui em File Transpiration Vem em Import tá Vem nessa opção File aqui do lado Clica aqui nessa opção japonês, chinês, não faço ideia Depois você vai na pasta Download Que é a pasta aonde a gente deixou né A nossa pastinha L Só dá um toque em cima dela Clica aqui em Import Clicou em Import galera Importação completa, pois é uma pastinha muito leve Você pode sair tudo tá Volta para a tela inicial do VMOS Entra no gerenciador de arquivos aqui Aqui dentro você vai em Armazenamento Principal Você vai descer até essa opção VMOS File Transpiration Na última opção Aqui você vai pegar essa partinha L Vamos mover ela para cá galera Para o Armazenamento Principal Qual é ela aqui tá Só voltar para vocês entenderem Armazenamento Principal Deixa a partinha L aqui tá Beleza cara, não tem segredo Agora sim a gente vai entrar no PLGamutility Entra dentro dele aqui galera Se ele pedir permissão de armazenamento Você permite tá galera E aqui é o seguinte Você vai em Games Aqui você vai em Not Selected Vai ficar em Internal Storage Aqui ele vai listar todos os seus jogos que estão na partinha L Todos os seus jogos divididos no caso Eu tenho dois jogos aqui galera Cujo eu já fiz vídeo tá Para quem está no Android 11 Como passa jogo para o PL E utiliza o PLGamutility Fiz esse vídeo E já passei dois jogos Tá vendo aqui ó E é o seguinte cara Você vai marcar aqui ó Clicar em cima do jogo Que você quer baixar as capas Eu vou baixar as capas desse jogo aqui E vou clicar aqui ó Em Download Artwork Dê um toque aqui Vai aparecer essa opção Você vai clicar aqui em Yes Automaticamente aqui em cima Começa a fazer o download dessas artes tá Vai demorar um pouquinho Não um pouquinho Vai demorar quase nada no caso né galera E ao concluir aqui eu volto Concluiu aqui galera Se a gente descer ó Vocês podem notar aqui ó Download completo E é o seguinte cara Se você quiser baixar do outro jogo É só clicar Vim aqui em Download Artwork Eu não vou baixar tá galera Só um só como exemplo Agora a gente vai em No gerenciador de arquivos tá Pra vocês observarem uma coisa Vai em Armazenamento Principal Gerou essa parte aqui Essa pasta galera Art Se a gente entrar aqui Tem todas as artes ó Do jogo Tá vendo aqui O jogo que eu tenho lá É o Marvel vs Capcom Vamos sair aqui ó Agora a gente vai novamente Em File Transferration Vai clicar aqui galera Só que dessa vez Em Export tá Nessa opção em azul Vai clicar aqui em File Vai clicar agora Na pasta Art tá Dá um toque em cima Na parte da pasta Art Clica aqui embaixo Em Export Exportação completa Bem leve né galera Vamos voltar A gente vai sair tudo agora No caso né Vamos aqui no nosso Gerenciador de arquivos Do nosso celular real Vem aqui em Armazenamento Principal Vai descer até ó VMS File Transferration Observe só Partinha Art É só mover ó A partinha Art Da forma que está Para o nosso Pen Drive cara É só clicar aqui em Colar Mas vocês podem notar Que eu já tenho uma pasta Art aqui Então é o seguinte cara Pode clicar em Colar Vai aparecer isso aqui Você vai marcar E vai clicar aqui ó Combinar Combinou ele vai unir Se já tiver artes ali Ele vai unir com as outras artes tá Não se preocupe Você não vai perder Suas artes atuais Observe só galera As artes estão aqui Então é bem simples tá Só que agora A gente tem que fazer Uma configuração lá no OPL Tá galera Vamos lá então galera Para a tela do OPL Bom galera Eu estou aqui no OPL E aqui vocês podem observar galera Os jogos que eu tenho aqui Se vocês se lembram Eu baixei as artes Foram né As artes no caso Desse jogo aqui O ISO 2 PS2 galera Que é um exemplo de jogo no caso né Que no caso é Marvel vs Capcom E é o seguinte cara Aqui no OPL você vai apertar Start Você vai descer essa opção aqui ó Configuração de tela Vai apertar X Se o seu tiver em inglês Provavelmente vai estar Display Settings Tá galera É só apertar X E aqui você vai ativar isso aqui ó Habilitar Artwork Se tiver em inglês Provavelmente vai Eu vou colocar em inglês aqui Para facilitar né Para todo mundo entender Aqui ó Display Settings Vai aqui ó Enable Cover Art Tá Marca Deixa aqui em On Ou deixa em Ativado né galera Se tiver em português É só descer até OK ó E vem aqui ó Save Changes galera Salvar Configurações Salvou galera Se eu voltar para a lista de jogos aqui Que nem eu falei Esses jogos aqui que eu estou mostrando para vocês Eles estão na pasta DVD Então assim Não dá para baixar as artes Através do Operating Amountility Só pelo outro procedimento lá Mas esse jogo aqui Dividido no caso Aparece as artes Aí as artes aí É o Marvel vs Capcom galera Bem da hora né Olha como é que fica da hora o seu APL Cara Muito simples galera Videozinho fácil de se fazer Ah mas que nem eu falei no começo aí Ah cara Eu estou no Android normal cara Eu consigo fazer o procedimento Sem ser pelo VMOS Como é que faz É o mesmo procedimento Tá entendendo Só que você não vai precisar do VMOS no caso Então é o seguinte cara Se você quiser outro método É através do pacote de arquivos né Que eu deixei lá galera Em um vídeo Que eu fiz há muito tempo atrás tá Tá no card esse vídeo Tá na descrição Caso você não queira fazer esse processo todo Que é um processo bem simples né Caso você não tenha o jogo dividido No caso E era isso cara Não tem mais o que dizer não Eu espero que vocês tenham entendido Tudo que eu tenha falado Link de download de todos os aplicativos Está no comentário fixado E é isso galera Deixa o like no vídeo Se inscreva no canal se você for novo E acompanha o nosso canal aí E vamos ao rumo né galera Aos 9K Beleza Conto com a ajuda de vocês Um forte abraço então galera E falou E aí E aí E aí E aí E aí E aí